O guia de financiamento apresentado é um documento que resume toda a ferramenta, tendo em conta as condições oferecidas pelo ecossistema nacional e disponibilizado aos jovens, como sendo uma alternativa para a construção das suas empresas e de como ter acesso ao financiamento através do respectivo site de apoio. Este site pretende não só conter o guia, as informações que estão no guia, mas pretende ser uma ferramenta um pouco mais dinâmica, porque como vocês sabem, o guia está sendo feito num determinado contexto, existem já um conjunto de produtos que foram lançados no mercado para efeitos de financiamento, de acesso ao financiamento dos jovens, mas esses produtos podem alterar-se, podem evoluir e amanhã nós precisamos de ter informações também atualizadas para passar aos jovens. Inclusivamente, pretendemos, através do site, fornecer informações aos jovens para que eles possam esclarecer as dúvidas que possam existir no quadro do processo de criação, desenvolvimento e, por que não, expansão da sua própria empresa. Face à demanda dos jovens à procura do financiamento para as micros e pequenas empresas, o documento vai igualmente, aos poucos, ajudar a ultrapassar a situação, explica a coordenadora. Nós temos, por exemplo, neste momento a decorrer o maior concurso nacional de planos de negócios, que é o Startup Challenge. Neste momento já temos 134 planos de negócios elaborados. Tratando-se de um concurso, os concorrentes, aqueles que ganharem o concurso, vão ter apoio no sentido de implementar a sua empresa, nomeadamente também algum financiamento, mas os outros vão ter, portanto, que correr atrás do financiamento. O guia é composto por 11 capítulos e foi criado com uma linguagem bastante clara e objetiva. Dinastela Curato acredita que essas duas ferramentas vão ajudar a ultrapassar o problema de financiamento e desenvolver o empreendedorismo jovem no país.